Você que procura se reencontrar com a família, chamar parentes distantes e quer um local que possa acomodar a todos e proporcionar uma experiência inesquecível, conheça o Terra Park Eco Resort, o cenário perfeito para transformar encontros em memórias eternas. Aqui é a chave para reavivar os laços familiares, proporcionando um dia cheio de emoções, risos e conexões genuínas e tudo isso em um resort fazenda e meia natureza. Terra Park conta com seis salões diferentes em seu centro de convenções, atendendo até 1.500 pessoas simultaneamente, além de uma infraestrutura completa e uma equipe especializada e comprometida para que seu evento seja um sucesso. Resort Fazenda fica em meia natureza, o que traz o grande diferencial com uma infraestrutura completa para acomodar a todos em um ambiente de alto nível. A localização do Terra Park é privilegiada. Estamos em Pirapózinho, a apenas 10 minutos do aeroporto de Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Milhares de empresas já realizaram eventos no resort, sendo hoje um dos mais bem avaliados do Brasil. Terra Park Eco Resort, o resort fazenda ideal para a realização do seu evento.